Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meus amores. Eu estou vindo aqui no canal com o vídeo de acabados do mês de setembro, tá gente? O mês de setembro já foi, né? Estamos hoje dia 1º de outubro, né? Então eu tive que vir logo gravar esse vídeo pra vocês, tá bom? Se você já gosta de vídeos de acabados, já deixa o joinha, se inscreva no canal, tá mulher? E esse vídeo é aquele vídeo que a gente tanto ama, tá bom? Então é isso, bora começar o vídeo. Então, meus amores, como vocês podem ver, não acabou muita coisa, eu coloquei nessa sacolinha aqui, gold, tá? Mas bora compartilhar, né gente? Ó, meus amores, o que acabou primeiro que eu vou começar é esse... Continuando então, meus amores, foi esse suave aqui, esse desodorante, né? Frutas vermelhas e lixias. É... 48 horas, meus amores, o que que eu achei desse produto? Eu achei que o... Que o outro, que era avelã, não, era lavanda e alguma coisa, gente, segura mais a transpiração do que esse daqui, tá? Esse daqui eu achei que ele... Ele não dura o quanto o outro, tá? Esse aqui não dura, gente. Eu acho que não sei se é só dessa fragrância, gente, que eu senti que não dura muito, tá? Porque tem vários... É... Como que eu posso dizer? O... De várias outras... Fórmulas, né? Tirando esse aqui de frutas vermelhas, que é muito bom e eu gosto. Esse aqui, gente, não segurou 48 horas como o produto falou, tá? Eu acho que durou mais ou menos assim. Ah, gente, umas 8 horas, tá? No máximo aí. Então, se eu compraria dessa marca, eu gosto bastante, continuaria comprando porque é baratinho, mas esse aqui, específico de frutas vermelhas, eu acho... Eu não vou comprar mais, tá, meus amores? Acabou também esse shampoo Palmolive aqui de criança, né? Do meu filho. Eu gosto bastante, até comprei outro que veio com um kit com dois shampoos e um condicionador. Então, com certeza, eu compraria novamente esse, né? Que é o shampoo e o condicionador, tá? E é super em conta, gente. A gente encontra em qualquer mercado e farmácia também, tá? Então, super gosto. Esse daqui é sem lágrima, então não irrita o olho e deixa o cabelo bem cheirosinho e super macio mesmo. Ok? A... Também do meu filho, gente, que acabou, foi... Esse outro condicionador aqui da... Nasca Aqua Kids. Gente, esse aqui eu já não gostei muito. Nem esse e nem o... O shampoo também da marca, tá? Eu geralmente não vou comprar mais, tá? Porque eu não gostei mesmo. Acabou também o tênis pé, gente, que sempre cava aqui em casa, né? Todos os meses tem, porque a gente gosta bastante desse produtinho tênis pé. Esse aqui é aquele kit que a gente compra com três, tá? Aí vem um... Dois maiores e esse aqui o menor, tá? Super em conta. Esse aqui é o grande dele também, Baruel. Acabou, gente, esse... Desodorante Rexonas, que o meu esposo gosta muito, gente. Isso aqui, super segura nele. Ele sempre tá comprando porque é muito bom mesmo, tá? E ele é 48 horas. Acabou também, gente, esse sabonete aqui da Granado. Ele é um sabonete vegetal de glicelina tradicional, epologênico. E eu gostei muito dele, gente. Ele tem um cheirinho, ele super controla a oleosidade da pele, deixa a pele bem sequinha. Então, eu gostei mega. Acabou também, gente, essa pasta de dente aqui. Ó, da Oral B. Essa aqui, brilhante, flash. Eu gostei bastante também, tá? Acabou, gente, meus íntimos, né? É... Noturno. Eu sempre gosto do sempre livre. E o íntimos também é muito bom, tá? Acabou também outra pasta, gente. Eu joguei fora, que é essa Colgate aqui. Advance Fresh. Total 12. Muito boa essa pasta, gente. Total 12. Oral B são, assim, as melhores pastas, né? Para dente, assim. Eu gosto bastante. Continuando, meus amores, com o acabado. Também acabou esse... Repelente aqui, Office, de longa duração. Tá? Ele é muito bom, gente. Os pernilongos ficam bem longe mesmo da gente. Não encosta por causa desse produtinho, gente. E eu gosto bastante dele. Sempre compra aqui em casa também, tá? Acabou também, gente, essa acetona aqui, beira alta. Eu gosto bastante. Essa aqui, ela fala que é uma acetona mesmo de esmalte. Normal. Removedor de esmalte. Tá? Da beira alta. Eu gosto bastante. Sempre compra. O que acabou, gente, de maquiagem foi só dois produtinhos, tá? Primeiro foi essa base aqui da Tango, gente. Já tem resenha aqui no canal. A resenha é bem antiga, tá? Eu usei até o fim, tá, gente? Eu gostei dela. Ela tem uma cobertura até que média, tá? Ela não é igual da Ruby Rose, né? Uma mega cobertura. Mas eu usei até o fim e gostei, tá bom, meus amores? E também de maquiagem, que acabou, foi esse corretivo aqui da Max Love, gente. Eu gostava bastante dele, mas o porém dele ser mate, ele é mate mesmo, tá? Então você tem que aplicar de um lado, se você for iluminar, tá? Você tem que aplicar de um lado e já esfumar, tá? Porque senão ele seca e acaba manchando a sua pele. O único defeito dele foi isso, tá? Mas é um corretivo muito bom e muito baratinho, tá? E a minha cor era beige neutro, tá? Então eu acho que dava pra quase todos os tipos de pele, até morena clara, um pouquinho mais escura. E uma pessoa um pouco mais branquinha, eu acho que esse corretivo dá, porque ele é neutro, sabe? Então, menos capa ele escura, tá? Porque eu acho que já não daria muito certo, porque ele é um pouco mais claro, tá? Mas ele fica na categoria de neutro mesmo. E também, meus amores, acabou essa marca que eu comprei pra testar, uma água micelar da 1009, tá? Eu comprei, eu acho que foi essa água micelar, também comprei um corretinho de sombrancelhas que eu não tinha gostado muito e acabou quebrando ele, sabe? Então, mas essa água micelar, gente, eu gostei muito. Ela tinha um cheirinho muito bom, ó. E ela tem esse pumpzinho aqui que eu vou continuar usando, né? Pra pele mesmo. E eu acho que foi isso, meus amores. O vídeo já acabado, foi bem pouquinhas coisas mesmo, mas eu tinha que vir aqui compartilhar com vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostarem... Gost... Opa! Sai a palavra. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você é nova aqui, mulher caiu de paraquedas, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. Eu me chamo Clarice, sou do canal Clamex, tá? Ativa o sino. Curta o sininho, tá? Opa! Curta o sininho não. Curta o vídeo, tá bom? Que isso ajuda muito aqui o canal, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.